Devagar galera, isso! Foi ótimo, Ramon, agora, hein? Abaixa mais o 82 Não, do lado, do lado, do lado Rafa o pé no chão não, gente Rafa o pé no chão, isso, Ramon É isso, tem que incomodar Prepara Vai Não precisa ser rápido, lembra disso Isso, tá ótimo, viu? Ah, vai melhor que mais do outro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá